Não pretendo ser nunca pretencioso, mas eu vou me explicar De uma forma fui feito, com carinho e com jeito que não sei onde foi parar Se um dia fui rei, se reinei, não sei, só sei que é a pura verdade Que nasceu pra rei, nunca pra ninguém, aperte a majestade Vou lhe mostrar como se dá pro Funk Brothers Funk Brothers A Funk Brothers Então eu vou lhe mostrar como se dá pro Funk Brothers Se o ritmo é bom, sem decisão eu sei que eu vou gostar Se amante eu sou, do ritmo sou, do Funk eu não vou separar Se você curte o zão, e acha que é bom, talvez eu possa gostar Não me cuia seu zão, pois se ele for bom, com ele não abro não Então eu vou lhe mostrar como se dá pro Funk Brothers O meu Funk Brothers Então eu vou lhe mostrar como se dá pro Funk Brothers Então eu vou lhe mostrar como se dá pro Funk Brothers